Veja, o Lula prometeu o que seria uma boa e agora não vai dar porque senão estoura o INSS. E o Luiz Felipe Pondé parece que está bastante insatisfeito com o novo governo. Ele parece que não está gostando nem um pouco. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sem mais delongas. Vamos ver aí. Já vimos uma ex-presidente prometer em campanha ampliar o gasto social. Depois, quando entrou, adotou uma política de arrocho fiscal e sofreu um impeachment. Será que o PT aprendeu com os erros do passado? Olha, eu acho que o caso do PT é um caso que não aprenderam nada e não esqueceram nada. Certo? Então, assim, não acho... Até agora o PT não demonstrou que aprendeu muita coisa. Eu concordo com a ideia de que, sem dúvida nenhuma, esse atrelamento todo do salário mínimo a uma série de bugigangas burocráticas ajuda a manter o salário mínimo na miséria. E é muito ruim que essas pessoas continuem pagando a conta. Ou seja, o Lula prometeu o que seria uma boa e agora não vai dar porque senão estoura o INSS. Mas a sua pergunta original, começando com a citação histórica, eu acho que o PT é um caso clássico de que não aprendeu nada e não esqueceu nada. Decepção para a esquerda no Brasil. Será que ele vai fazer o L? Não! Boa pergunta, pé de pano. Será que ele vai fazer o L? Isso só o tempo dirá. Mas e você que assiste esse vídeo? Você acredita que Luiz Felipe Pondé está correto ou errado? Você acha que ele vai fazer o L ou não? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Isso eu não vou admitir. Aproveite e siga o pé de pano nas redes sociais. Procure por Patinha de Pano. Patinha de Pano. Aqui no Insta mesmo ele faz várias reflexões. Como por exemplo essa que ele fez aqui hoje. Vamos dar uma olhada pessoal. Abre aspas. Você morre e o dinheiro fica. Mas eu nem morri e já estou sem dinheiro. Bela reflexão, pé de pano. Você é um filósofo. A vida não está fácil. Como diz, não está fácil para ninguém. Mas e você que assiste esse vídeo? Você também está na mesma situação que o pé de pano? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Ainda mais agora, pé de pano. Que temos aí uma nova gestão aqui em nosso Brasil. A coisa não está fácil. Mas a gente vai pegar e orar para Deus, né pé de pano? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!